Eu sou a única menina que está representando o Acre na modalidade de Taekwondo, então é algo gigantesco, algo muito especial. Além que vale um valor muito emocional para mim, tanto para minha família quanto para o meu estado. Temos a ligação com Taekwondo, eu desde a adolescência, e a minha filha desde os 3 aninhos de idade. O pai dela a inseriu no esporte. A gente era uma família que vivia dentro dos campeonatos estaduais, municipais do nosso estado do Acre. E o meu esposo começou a se inserir nos nacionais, que era o Mestre e o Alisson. A Natália Falavinha foi no nosso estado, um tempo atrás. E lá o Alisson contou para ela, que colocou o nome de Natália porque ele era muito fã dela. E aí eu estava aqui andando nos Jogos da Juventude e encontro a Natália. Muitos anos depois, eu nunca mais tinha visto, já está grande. Boa sorte, sucesso, se divirta, né? E eu tenho as fotos dessa palestra desses dias, então foi muito legal compartilhar com ela e com a mãe. Foi muito emocionante porque eu não imaginaria encontrar ela de uma forma tão natural, eu senti o que ela realmente lembrou e foi uma forma de estar conectada com ele se ele estivesse aqui. O Alisson estava numa fase muito boa profissionalmente, a gente vivia muito bem. E em 2019 ele descobriu um tumor cerebral, que infelizmente menos de três meses aceitou a sua vida, né? Ele me ensinou tudo o que eu sei hoje e isso foi muito importante para mim estar aqui, pois hoje não é somente por mim, é por ele e pela minha família. Vai Natália! Estava bem nervosa depois da minha primeira competição brasileira, ainda mais que eu não lançava com a minha mãe do meu lado, me dando apoio, me tentando me acalmar. Independente do resultado, eu sou muito feliz. Saí ganhando por ter essas novas experiências e essas lembranças vivas. A gente pensa muito nos resultados, vai eternizar o nome nos resultados, mas a gente eterniza a nossa presença aqui com as ações. Eu falo que quando a gente é atleta, a gente não tem essa noção do quanto a gente pode alcançar as pessoas. Acho que é uma honra, quando você tem um sonho, você alcança, mas esse sonho é maior que você. E ele alcança as pessoas, as pessoas sonham junto e fazem parte disso. Então essas pessoas, elas se sentem parte das minhas conquistas. Então eu fico muito feliz de fazer parte dessa família, de alguma forma, de um jeitinho muito especial. Enquanto meu pai estava no hospital, ele falava pra mim que era um dia de cada vez, que a gente tem que se ver um dia após o outro. Então eu estou vendo um dia de cada vez e eu carrego essa frase pra minha vida em qualquer momento em um dia que eu esteja. Com certeza ele está lá de cima orgulhoso dela. Obrigado. 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 Obrigado.